Não há informação direta, via-via, a gente escuta que a medida é, é uma medida demasiado pesada e injusta, de nenhuma maneira, é rico e não é como é isso, não é? Como você está assim normalmente para pagar belas de auto? Bom, a nossa via, como eu disse, é um quartal, nós pagamos todo o veículo, todo o quartal e é seguro, não é? Nós pagamos mensalmente. Então, agora que a gente tem um solo viaja para pagar e cobrança aqui, como é isso? Bom, isso é incrível, é impossível, não é? Quanto é? É uma vez que, em 1,870, não é quanto a gente sabe, não é, não é, não é? Essa é uma vez anterior, 1,870, não é quanto a gente sabe, não é? Então, a gente, a gente precisa entre 2 veículo maior, não é? A gente não chega para cumprir o outro na necessidade da obrigação mensualmente. Tudo o outro, o outro não tem e cumprir o emprego. Então a gente não tem que ter espaço para a companhia survive mais. Eu sei que o alérgico já falta 12 semanas para pagar o 31 de anuário. Você não quer que o alérgico seja forte para fazer gastos altos? Não, isso é impossível. Você está na altura que se não se paga por meio do dia 31? Você viu um boot de 100%? Bem, essa é a luta dos colmos. Se é uma obrigação normal que está colocada em lei para cumprir o número plato, não pode cumprir com isso. Agora você vai cumprir com outro. A gente não tem que ter uma sanção mais quando a gente pensa de ir bem. Aqui é uma coisa que a gente vai buscar. Até a gente vai buscar um veículo aqui e vai buscar no mar. E a gente vai buscar cada caso de parlamentares com a minha família para não sair de survive. Não tem que ter um emprego ou não tem que ter uma necessidade para cumprir o número. A gente tem que ter uma entrada para cumprir com o dever mensualmente. Mas não deve ser. Mas não é uma família humilde. Então, um governo também impõe um tipo de medidas assim aqui. Como você pensa que nenhuma parte do mundo não existe. Para sobra. Também, para ser recrante, não tem algo mais. Não tem que ter uma necessidade aqui dentro de anuário. Você também tem que ter uma necessidade de ouvir a notícia. Você tem que ter uma falta de informação e preparação para implementar uma medida assim aqui? Sim. A gente tem que ter uma falta de preparação. Por um motivo que a gente tem que ter uma suma que cai. Tem que ter uma obrigação de ter um controle mais estricto, mais disciplina. E a gente tem que ter uma mudança. A gente tem que ter uma mudança. A gente tem que ter um veículo mais menor, mais chiqueiro. A gente tem que pagar a mesma suma de truque grande. A gente tem que pagar a mesma grande, mas aí. Vamos, vamos lá? Vamos lá? Mábie dá um show por onde vai vir ela?